Boa tarde, bem-vindo ao Bistóquio Latinoamérica. Hoje, converso com o André Barreto. Boa tarde, André Barreto. Tudo bem? Boa tarde, Rosa. Tudo ótimo. André Barreto é criador da Unique e CEO também. Exatamente. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês. O prazer é todo meu. Começamos. Conte aí sobre a Unique. Vamos lá. A Unique se confunde muito com a história de vida do André. Eu venho de uma trajetória... Minha formação é em tecnologia. Então, eu venho de uma trajetória muito focada em tecnologia, formação em computação e trabalhei bastante tempo aí na área. E passei um período aí de carreira na área de negócios, na área um pouco menos, assim como a gente fala no mercado, escovando bit-byte, mas sempre com background de tecnologia. E aí, nos últimos nove anos, eu me aproximei, me reaproximei novamente aí da tecnologia. E uma tecnologia que chegou até mim, meio que por acaso, não foi uma decisão minha. Olha, eu quero estudar biometrias. Eu quero estudar autenticação, identificação de pessoas. Não, chegou por acaso, através de uma oportunidade de emprego que eu tive, de executivo numa empresa, numa multinacional, que tinha necessidade de autenticar e identificar os seus clientes de uma forma segura. E aí me veio o acesso, vamos dizer assim, a esse mundo de autenticação e identificação através de biometrias diversas. Muita gente ainda hoje, uma certa confusão, faz uma certa confusão aí com biometria, entendendo que a biometria é a impressão digital e que outras coisas não é biometria, como o reconhecimento facial, por exemplo, que está muito em evidência hoje em dia. Mas existem diversas formas de biometria. A impressão digital é a primeira a ser utilizada aí na história da humanidade e ainda hoje é uma das mais utilizadas. Para você ter ideia, em todos os países, o documento primário de identificação é utilizada a biometria da impressão digital. Mas a reconhecimento facial também é o tipo de biometria, que é a biometria facial, e aí tem biometria de voz, da íris. Então, hoje em dia, Rose, existe biometria aí de tudo que você imaginar aí. Já se fala em biometria de padrões de pensamento, através de ondas de pensamento e tal. Então, existe muita coisa avançada e, obviamente, de quando eu comecei a me familiarizar com esse tipo de tecnologia para hoje, a tecnologia sofreu um amadurecimento aí muito forte, realmente. Então, como é que surgiu a UNIC nesse momento? Eu vinha trabalhando com isso já ao longo de nove anos, estudando e tendo acesso a esse tipo de tecnologia. Quando a gente fala aqui biometria, esqueça um pouco o que é mais comum até das pessoas verem, portaria de prédio, academia, que é mais um software de prateleira ali. A gente está falando aqui de biometria de alto nível, que é o usuário de identificação civil e criminal. Então, uma coisa, de fato, uma tecnologia bem mais avançada do que simplesmente um software comparador. E, em 2016, eu enveredei para outros caminhos, outras startups, outros negócios, muito mais focado no ambiente de conveniência. Então, eu fui fundador também, junto com outros sócios, de uma startup muito focada para atendimento do público em eventos, em bares, baladas. Então, quem nunca esteve num evento e tem vontade de consumir, falou, olha, eu estou aqui, eu tenho vontade, eu tenho dinheiro, eu quero consumir, mas eu não consigo porque o atrito é muito grande aqui. Então, em 2016, eu já entrei, já comecei a entrar um pouco nesse cenário e me veio sempre, por conta desse background em autenticação e identificação, me vinha sempre à cabeça a ideia de, pô, como é que a gente pode utilizar isso daqui? Vale um parêntese aqui que, até então, até esse momento, eu vinha, essas tecnologias de autenticação e identificação eram muito trabalhadas, como ainda é hoje bastante, trabalhadas num cenário, num segmento aí, voltado para a segurança, para o antifraude, né? Então, uma transação financeira é utilizada a autenticação através de biometrias com o intuito de prover melhor segurança, de mitigar riscos e etc. E, com o acesso a esses outros segmentos e esses outros negócios, muito mais voltado para conveniência, me veio o desejo de utilizar desse tipo de tecnologia para melhorar ainda mais a experiência das pessoas em eventos, em baladas. Então, um evento especificamente me chamou a atenção, que nós fizemos, que era um evento grande, relativamente grande, onde dentro do evento tinha uma área premium, né? Uma área open bar. E, para você ter ideia, o evento era um show, né? Custava o ingresso desse evento 350 reais. E, dentro dessa área premium, que era open bar, o custo era 2.500 reais, né? E, ao final do evento, analisando os números do evento através do nosso painel, nosso dashboard aqui dessa startup da área de entretenimento, eu identifiquei que ninguém das pessoas que pagou os 2.500 reais para estar dentro dessa área, chegou perto de consumir isso em produtos. Então, quem mais consumiu aí, consumiu em torno de 1.200, 1.300 reais em produtos e pagou 2.500. Então, para mim, ficou muito claro que essas pessoas, elas compraram, entre aspas, né? A experiência. Elas estavam dispostas, elas estavam pagando ali para ter uma experiência do open bar, que é muito legal. Você chega num bar, pede uma bebida e sai bebendo e não precisa mostrar ticket, ficha, cartão de consumo, nada disso. E daí me veio a ideia de tirar a biometria desse ambiente de antifraude que ela sempre veio trabalhando, inclusive na minha carreira profissional, e colocá-la num ambiente de facilitador do processo. Então, a biometria, muitas vezes, ela sempre foi, muitas vezes, no processo de autenticação, o calo ali, né? Pô, agora eu tenho que me autenticar biometricamente. E a minha intenção foi justamente mudar isso daí. Então, fizemos uma primeira ideia de protótipo, né? Que é, imagine aqui um balcão de bar. De um lado está André, que é o bartender, né? O barman ali. Do outro lado está a Rose. E a Rose chega ali e fala, pô, eu quero um refrigerante. E eu viro aqui, pego o refrigerante e te entrego. Então, para a Rose, foi exatamente uma experiência open bar. Mas o nosso propósito foi não trazer o ônus dessa experiência open bar para a Rose. Então, nesse momento que a Rose se aproximou ali do balcão, aqui atrás do balcão eu tenho uma câmera de circuito fechado de TV, né? Uma CF TV, que é essas câmeras comuns que nós vimos em diversos eventos, em prédios, que é a câmera de monitoramento, né? De segurança, voltado para segurança, inclusive. Então, essa câmera captura ali a face da Rose, mas não só a face. A tecnologia de biometria aqui é somente uma das tecnologias. Dentro disso aí a gente pode usar diversas outras coisas, como inteligência artificial, machine learning, uma geolocalização indoor através de Wi-Fi. Enfim, no momento que a Rose chegou em frente ao balcão, eu, como bartender, tenho embaixo do balcão aqui um tablet, né? Que está me mostrando ali, olha, tem 98% de chance dessa pessoa que está na frente do balcão ser a Rose Vieira. E aí, naquele momento que a Rose pediu o refrigerante dela, eu comando aquele refrigerante para ela e entrego. Então, para a Rose foi exatamente uma experiência open bar, sem a necessidade dela pagar, como o exemplo que eu dei, os R$2.500,00 aí, sem ter esse ônus. Então, com isso daí pronto, a princípio, eu confesso que não existia nenhuma intenção nossa de criar uma nova empresa, um novo CNPJ, né? Era, na verdade, uma ideia de ser um produto, um braço, dessa outra startup que já existia, para melhorar a conveniência. Mas, quando isso ficou pronto e essa ideia ficou muito clara, nós pilotamos isso ainda no ano 2018, né? Ficou muito claro que isso era um senhor negócio. E aí, me veio a ideia de montar mais uma startup, mais um negócio. Então, hoje, a gente está num grupo que já são 15 startups. Eu sou fundador e fui CEO durante quatro anos desse grupo, que é a Blockpar, né? Que são 15 startups e fundadas por nós, dirigidas, né? Poucos desses negócios aí não foram... Nós não tivemos participação de fundação e tocar, de fato, o negócio. E aí, o trabalho foi só criar uma nova startup. Então, nesse momento, eu convidei algumas pessoas que já tinham trabalhado comigo ao longo dessa carreira, né? Com biometria também. Eu fiz o convite. Se tornaram sócios, vieram como sócios da Unique. E aí, em 2019, em maio de 2019, nós fundamos oficialmente... Aí, eu convidei essas pessoas e fundamos oficialmente a Unique. Então, muito no início, até para nós era uma novidade, Rose. Ficava muito aquela ideia de... Pô, mas o que é que a gente vai ser? Vai ser um software provider, né? Um provedor de software. Vai ser um provedor de serviço, um service provider. Onde é que a gente vai se encaixar nesse ambiente? E o ecossistema de startups, ele está povoado de nomenclaturas, né? De fintechs, né? Que são startups que atuam na área financeira, edtechs, startups que atuam na área de educação e por aí vai. E aí, nós, num determinado momento, nos intitulamos, não existia para o que a gente queria fazer. Não existia uma denominação. E aí, naquele momento, a gente falou, bom, então, já que não existe, vamos criar. E aí, veio a ideia de criar a FreakTech, né? Que é a empresa de tecnologia. Isso, essa pergunta eu tenho. Perdão que te interrompa aí. Era uma pergunta que estava aqui, que eu já estava a ponto de perguntar. Diz, o que é isso, né? Pois é. É justamente isso aí. Então, as startups que atuam no setor financeiro são as fintechs, né? No setor de direito, legislação, as lawtechs, agrotechs e por aí vai. E nós não queríamos atuar num setor específico. Na verdade, a FreakTech, ela tem possibilidade de atuar em qualquer um desses setores financeiro, agronegócio, varejo, educação. E aí, veio a terminologia, né? Surgiu aqui de nós a terminologia FreakTech, que é frictionless technology, né? Então, frictionless vem do inglês, né? Sem atrito ou com menos atrito. Então, uma vez que nós estamos nos propondo a reduzir ou eliminar o atrito em diversas jornadas que as pessoas passam no seu dia a dia. Então, vou te dar um exemplo. Uma jornada, como nós conversamos anteriormente aqui, de pagamentos, né? Um meio de pagamento. Então, é muito comum hoje, inclusive já está comum o meio de pagamento com o pagamento com face, né? Mas, mesmo assim, existe um certo atrito ali. Então, quando muitas empresas nos procuram e muitas vezes pessoas nos procuram, dizendo, ah, vocês são mais uma solução de pagamento com face? Não, nós até temos pagamento utilizando face, impressão digital e etc. Mas o nosso propósito, que está no DNA da Unique, é ser frictionless, né? É ser uma empresa que promova a redução ou a eliminação da fricção em jornadas. Então, a jornada de consumo, muitas vezes, ela tem diversas fricções ao longo da jornada. E, numa jornada como essa, a nossa proposição é justamente melhorar esse atrito, né? Reduzir ou eliminar, na medida do possível. E aí, utilizando algumas das tecnologias. E a tecnologia de reconhecimento facial é uma delas. A de impressão digital é outra de voz. Perdão que te corte, porque vocês trabalham com três pilares da tecnologia. O jurídico, a educação e a biometria. Na verdade, eu vou te corrigir aqui, não é que nós trabalhamos nesses pilares. Lá atrás, também em 2018 e 2019, quando veio a ideia disso, desse protótipo que a gente fez, dessa ideia se tornar uma empresa, eu tive a preocupação de fundamentar a empresa em três pilares. Aí, sim, a UNIC, hoje, ela é fundamentada nesses três pilares, mas a gente não trabalha somente nesses pilares. O que é que é essa fundamentação? A tecnologia nem se fala. Então, a gente está respirando tecnologia. Tudo que eu falei aqui hoje para você é tecnologia, né? Então, quando a gente fala uma tecnologia capaz de pegar ondas de pensamento, e, a partir dali, determinar que aquilo é uma onda única que representa os pensamentos da Rosa, é uma biometria de pensamento, né? Então, a gente está na vanguarda, indo atrás de tecnologias como essa, buscando coisas que possam melhorar cada vez mais a experiência das pessoas. Mas, não só de tecnologia vive o negócio. Então, por se tratar de tecnologias que, muitas vezes, você está numa linha tênue ali, no limite de privacidade ou não, veio sempre, desde o início, uma preocupação com o jurídico, né? Então, aqui no Brasil, com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, na Europa, onde você está com a GDPR, né? Que é o equivalente do Brasil, a GDPR e a LGPD. E aí, nós tivemos a preocupação de fundamentar o nosso negócio com um pilar jurídico. Então, na época, nós contratamos uma autoridade no assunto, eu diria, se não a principal, mas uma das principais autoridades no Brasil nesse assunto. Nós contratamos essa pessoa, foi feito um trabalho de avaliação do nosso negócio, da nossa proposta, dos projetos, o que a gente queria e estava disposto a fazer. E foi feito um compliance da empresa dentro da lei, né? Que ainda não estava em vigor, mas já existia a possibilidade, como está agora. E nós, digamos assim, nós criamos um negócio desenhado dentro da lei. Então, lá fora, se fala muito, principalmente, o poor design, né? Ou seja, a UNIC é LGPD by design, né? Poor design. Ela foi desenhada dentro da lei geral de proteção de dados e tudo que a lei exige é cumprido dentro da empresa, em termos de armazenamento de informação, descarte de informação, toda a parte de compliance com o opt-in, né? Como é que eu diria isso aqui em português? É o termo de aceitação ali de participar daquilo. Então, houve uma preocupação e esse é justamente o pilar jurídico. E, por fim, o terceiro e último pilar onde a empresa está sustentada é o pilar educacional. É justamente o que a gente está fazendo aqui agora. É a gente debatendo sobre o tema, trazendo informação, muito mais informação do que, muitas vezes, até pelo nível de pergunta que nós recebemos aqui, nós entendemos como é que a população público, o nosso público, de uma forma geral, está situado dentro da informação. Existem ainda muitos mitos, muitas coisas que as pessoas imaginam, vai passar a ser, isso vai ser um Big Brother, vai ser... Na verdade, hoje, não por conta da biometria, mas no mundo que a gente vive hoje, com smartphones, com a internet, o nível de avanço que está, o Big Brother já existe, né? Basta que as pessoas se consiguem... Já existe, e agora, né? Exatamente. E agora, com o tema do coronavírus, que não queremos tocar nesse tema, mas esse tipo de tecnologia, ele veio nos aportar um benefício muito grande. Com certeza, com certeza. Porque aí traz o outro lado, a outra vertente que é... Bom, vamos imaginar trazendo aqui para o mundo financeiro, uma transação financeira. A biometria, ela passa a dar segurança para quem vai fazer o transacional. Então, a Rose é a cliente, é o usuário ali, ela passa a trazer segurança para você de que está dificultando, vamos dizer assim, a vida de um fraudador, utilizando tecnologias como essa. Então, a nossa preocupação em fundamentar nesses três pilares, o pilar educacional, foi muito focado, a gente fala educacional, mas é de dar visibilidade, de dar publicidade a certos assuntos, muitas vezes ainda é considerado os tabus. Então, a fundamentação da empresa foi nesses três pilares com esse propósito, entendeu, Rose? Mas, diferentemente do que ainda se acredita, muita gente acredita, quando chega até nós, fala, é uma empresa que provê, é provedora de serviço de uma plataforma de biometria. Não, a gente até tem a biometria aqui como uma dessas tecnologias, mas, como eu disse, o nosso propósito é melhorar a experiência das pessoas. Hoje se fala muito em customer experience, experiência do consumidor, experiência do usuário. Então, o nosso propósito é justamente melhorar essa experiência cada vez mais, trazendo esse DNA. Então, sempre que a gente entra num projeto, sempre que a gente entra desenvolvendo algum produto, o nosso mindset aqui, o nosso pensamento é sempre de como que a gente melhora essa experiência. Se a gente tem como melhorar, a gente vai buscar essa melhoria. Basicamente, a Unique, em poucas palavras, é isso daí. É isso aí, sim. E o que eu comentava com relação a que as pessoas têm uma certa resistência com a tecnologia, nos dias atuais, não podemos ter essa resistência, porque é necessário que haia novas tecnologias para facilitar na nossa vida diária, por exemplo, agora com o tema dos cursos. Há muita fraude, não vou dizer fraude, mas, por exemplo, eu compro um curso, ou você é uma empresa que vende um curso para mim. Como você vai saber que eu sou a Rose? Exatamente. Nesse exemplo que você deu... Não, eu posso passar. Eu posso passar para outra pessoa e dizer, vai lá, assiste o curso por mim, faz isso, faz aquilo. Não tem uma forma de como se identificar, por exemplo. Os cursos que a gente faz aqui na Europa, que eu faço, por exemplo, que agora são online, não pede nada. Eu posso dar para qualquer pessoa. Então, assim, nós como profissionais, como vamos... Como se diz, não é sacavantagem, é que isso seja beneficioso para nós, porque em vez de duas, três pessoas comprar, uma compra e ver. Claro que é benefício para a pessoa que está comprando, para a sua família, talvez não tenha condição de comprar um curso. Mas e nós como empresa? Sim, com certeza. E pegando o gancho do que você falou, é muito interessante até o seu exemplo, porque nós lá atrás, ainda em 2019, iniciozinho aí de 2019, ainda maio de 2019, nós tivemos essa percepção, por exemplo, num curso de EAD, que é Ensino à Distância, como é que a instituição tem ali um conforto, mitiga o risco de que quem está assistindo é, de fato, quem pagou. Existe um dado interessante, que a Netflix, em 2019, em abril de 2019, ela fez uma pesquisa, e está publicado, é público isso aí na internet, onde ela afirma ali que 80% da audiência dela não é assinante da Netflix. No caso do modelo de negócio da Netflix, é muito interessante. 80% é um número extremamente alto, mas é interessante pelo seguinte, o modelo dela, um assinante tem direito a cinco dispositivos. Então, eu, por exemplo, se eu for assinante, eu posso pegar, colocar na televisão da minha casa, te dar meu login em ciência, colocar na sua, contanto que eu não extrapole o cinco, eu não vou conseguir extrapolar o cinco dispositivo, mas eu posso assistir em cinco ao mesmo tempo. Então, até por isso que deu esse número gritante. Mas, assim como a Netflix, existem outras instituições que têm esse mesmo problema. Então, esse exemplo que você deu, eu comprei um curso, achei muito legal, a Rosa é minha sócia, a minha amiga. Pô, Rosa, eu gostei desse curso e tal. Toma aqui meu usuário e senha. Então, se você me permitir, Rosa, eu não sei se eu tenho como compartilhar aqui, eu posso compartilhar um modelo que nós... Sim, pode compartilhar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que é um modelo que nós... Você consegue ver aí minha tela? Sim, 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 sim. Bom, é um modelo que nós fizemos, então, isso aqui é uma plataforma de demonstração que nós temos, tá? Então, a gente... Aqui tem vários produtos da Unique. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente põe aqui para testar, é justamente uma demonstração. E eu tenho um desses produtos aqui, é o que a gente chama da vertical de educação, Unique Edu, que é o demo do Ensino à Distância. Então, a autenticação, Rosa, ela é baseada em três pilares, né? O pilar do saber, o pilar do ter e o pilar do ser. O saber é, eu sei uma informação que me dá acesso a alguma coisa. Eu sei um usuário e senha, por exemplo. Então, eu estou no pilar do saber, eu sei aquela informação que me dá acesso a alguma coisa. Neste momento, a instituição não garante que é o André que está ali. Ele garante que aquela pessoa sabe a informação do cadastro do André, né? E aí tem um segundo pilar, que com a fraude, né? Principalmente no setor bancário, financeiro, eles foram obrigados a migar para o pilar do ter. Então, os bancos passaram a dar cartões de senha, né? Token, soft token, etc. Então, naquele momento, a instituição, ela tem a segurança de que quem está acessando tem aquele dispositivo que ela conhece. Não necessariamente é o André, mais uma vez. Então, eu posso dar o meu token para minha esposa, para um amigo, e ele passa a acessar. E, por fim, o pilar do ser, que é quem é a pessoa, né? É a minha biometria, é quem eu sou. Então, ainda nos dias de hoje, muitas instituições e empresas utilizam somente o pilar do saber. O primeiro pilar. É um usuário e senha, um login e senha, e a pessoa acessa. Então, imagine aqui, que é uma plataforma de ensino à distância, e onde tem esse retângulo aqui, nenhuma sessão listada, imagine que isso aqui vai aparecer uma videoaula para eu assistir. Nesse exemplo aqui, ele propositadamente não vai aparecer o vídeo para você, porque eu quero que você enxergue o que é que está acontecendo aqui em background, o que é que está acontecendo no servidor. Então, no momento que, por isso eu tirei a videoaula da frente, e aí vai aparecer justamente o que é que acontece por trás dos bastidores aqui. No momento que eu logar aqui no pilar do saber, por exemplo, com o meu CPF, eu estou no sistema aqui com a numeração 1, 1, 1, que é como se fosse o meu CPF, é um número único. Quando eu clicar em OK aqui, ele vai ligar a minha câmera, e a partir desse momento, ele vai começar a trabalhar o servidor em me autenticar. Então, aqui eu liguei, e à medida que o curso for passando aqui, imagine que eu estou assistindo a videoaula aqui, mas para você vai aparecer o que está acontecendo no servidor atrás. Então, eu já fiz a primeira, falou, 1, 1, 1, passou com 89%, passou, é o André, se você olhar aqui, são imagens em tempo real. E enquanto for o André na frente do computador, o curso vai continuar passando, vai continuar sendo o André aqui o tempo inteiro. Eu posso virar de lado, ele pode até diminuir um pouco o meu score de autenticação aí, aqui, né? Mas, ó, eu estou de lado aqui, ele deu 87%, 86%, tá? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Fazer um experimento aqui, vou arriscar fazer um experimento contigo. Eu vou pegar uma face, qualquer, botei aqui no Google, no meu celular, rosto masculino. E eu vou pegar um rosto masculino e colocar aqui na frente da tela, na frente da webcam, e, obviamente, não é o meu rosto, né? Então, é um outro rosto, desculpa, é um outro rosto aqui que vai aparecer uma outra pessoa. Então, ele vai começar, fez a primeira aí, ó, deu 44%, não passou. Ele tentou três autenticações, uma primeira já tinha passado antes, de um rosto de uma outra pessoa e que não era o rosto do André. Então, o que é que a gente está falando aqui? Qual foi a ação que a plataforma tomou? O processo foi bloqueado por encontrar faces não correspondente à face cadastrada. Então, ele fez autenticações aqui que não era o meu rosto e ele, nesse momento, a instituição toma conhecimento. Olha, quem está na frente do computador aí não é o André, é uma outra pessoa que está no cadastro do André. Então, a ação a ser tomada vai variar do que a instituição quiser. Ela pode bloquear, como esse exemplo que eu dei aqui, ela pode simplesmente mandar uma mensagem para alguém, ela pode logar no sistema dizendo, olha, tem alguém acessando aqui que não é, mas a estrutura, a ferramenta está pronta, né, para isso. Então, uma estrutura como essa, nós utilizamos aí logo no início da pandemia, na primeira fase aí da pandemia, utilizamos para fazer, por exemplo, vestibulares online, prova online, né, exames online. E as pessoas acessavam e à medida que ela ia respondendo o exame de forma passiva, com a anuência dela, com a aprovação daquela pessoa, ela estava sendo autenticada e ao final da prova a gente tinha a ideia de, olha, de fato, a pessoa era quem estava na frente e alguns outros artifícios aí de segurança utilizados. E isso migrou para outros pilares. Então, hoje, por exemplo, nós estamos já com a plataforma pronta também com essa mesma tecnologia, esse mesmo motor aí para trabalho remoto, para home office. Então, muitas instituições, elas não conseguiam, empresas, por exemplo, de call center, contact center, eles não conseguiam fazer, dar o home office para os seus funcionários. Por quê? Muitas vezes, esse funcionário está transacionando ali, está trabalhando com informações sigilosas dos clientes desse call center. Então, imagine um banco, o operador do call center ali está transacionando, está tendo acesso a informações estritamente sigilosas. E dentro do ambiente físico do call center, o call center consegue ter uma segurança de que, olha, essa pessoa não está com o celular na frente ali, é de fato ela que está trabalhando, ela não tem como copiar aquela informação e tal. Mas, no home office, já se tornaria isso mais difícil. Como é que essa pessoa na casa dela, eu vou primeiro garantir que é ela que está na frente do computador, eu vou ter a certeza de que ela não está, por exemplo, tirando uma foto com o celular da tela do computador. E aí, nesse momento, entrou nossa tecnologia, nós desenvolvemos algumas funcionalidades, algumas features a mais no sistema com inteligência artificial, com visão computacional. Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de te dar aqui, dentro desse contexto de home office, se a pessoa colocar um celular, por exemplo, na frente da tela, o nosso algoritmo identifica que aquele aparelho que está na mão da pessoa é um aparelho celular e ele gera esse mesmo alerta que pode desde bloquear a sessão até logar, mandar um WhatsApp ou uma mensagem para o chefe daquela pessoa e por aí vai. Então, é o que a gente fala aqui, o nosso propósito é melhorar a experiência da pessoa que está trabalhando, ela não tem que estar ali o tempo inteiro se autenticando, botando o rosto num frame, botando o rosto ou de alguma forma se autenticando, ela está trabalhando normal, então, para ela é um trabalho comum, só que em background, por trás daquilo ali, está havendo um processo relacionado à segurança, também vem como uma consequência segurança, mas relacionado à questão de produtividade, de saúde, de uma série de coisas que a gente pode, nós estamos trabalhando para melhorar ali através do aspecto físico daquela pessoa, melhorar a questão de medição de batimento cardíaco, medição de oxigenação do sangue através da imagem da câmera e a partir daí a gente ter serviços voltados para a saúde dentro do home office e por aí vai. Então, assim, o ambiente é muito amplo, é muita coisa que dá para a gente fazer e falar, entendeu, Rose? É verdade, infelizmente, nosso tempo já acabou, né? Mas eu queria te agradecer muitíssimo por sua participação, essa informação de grande valor, como você disse, a informação, a gente necessita, né, dessa informação, até porque para abrir um pouco mais a nossa mente e aceitar o que tem aí para a gente, né? Porque tudo isso é um benefício, né? Tudo isso vem para somar na nossa vida, é o que estamos vivendo, a atualidade, tecnologia não tem para onde correr. Então, assim, muito obrigada de verdade, né, por sua participação. Eu que te agradeço, foi um prazer aqui falar, estou à disposição sempre aqui, nós da Unique estamos à disposição sempre aqui, respondendo mensagens através de rede social, através de link direto, enfim. Muito obrigada, maravilhoso, tchau. Obrigado a você, tchau, tchau, bom dia. E aí, tchau, tchau,